A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se produtor rural com menos de dois anos na junta comercial pode pedir recuperação. A questão submetida a julgamento foi cadastrada no sistema de repetitivos do STJ como tema 1145. Uma seguinte redação, definir a possibilidade de deferimento de pedido de recuperação judicial de produtor rural que comprovadamente exerce atividade rural há mais de dois anos, ainda que esteja registrado na junta comercial há menos tempo. O ministro Luiz Felipe Salomão é o relator dos dois recursos selecionados como representativos da controvérsia. Segundo o ministro, os processos escolhidos como representativos da controvérsia atendem todos os requisitos para a afetação. Ele destacou que em pesquisa à base de jurisprudência do STJ, foi possível recuperar 16 acordos e 170 decisões monocráticas proferidas sobre o assunto. O ministro observou que a questão jurídica em análise tem sido objeto de decisões uniformes das turmas de direito privado da corte. A terceira turma e a quarta turma vêm entendendo que o produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes da inscrição na junta comercial. Luiz Felipe Salomão acrescentou ainda que a lei 14.112 de 2020, ao atualizar a lei 11.101 de 2005, reformulou todo o sistema de insolvência empresarial brasileiro, tendo previsto novos e específicos normativos voltados a regular a situação do produtor rural. O relator optou por não propor a suspensão dos processos que tratam da questão controvertida. Legenda Adriana Zanotto